orçamentária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, registre as presenças da deputada Laura Serrano, Carlos Soares, Braulo Brás e Elita Arquini. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir proposições da comissão. Nós vamos suspender por alguns minutos, mais ou menos, para ver se nós concedemos coro lá na outra reunião. Então estão suspensos os nossos trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Carlos Soares, que solicita a retirada de pauta dos projetos 10-30-2019, 230-2019 e 554-2019. Em votação, o requerimento dos seus deputados e deputadas, que o aprovo permaneça como se encontram. Eu quero fazer o contato com a deputada Laura Serrano. Deputada Laura Serrano. Sim, presidente. Pois não. Então, eu vou repetir aqui. Retirada... Deputado Carlos Soares solicita a retirada de pauta dos projetos 10-30-2019, 230-2019 e 554-2019. Em votação, os requerimentos. Os deputados e as deputadas que queiram ser contrário ao requerimento, queiram se manifestar pelo microfone. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. E o deputado que queira se manifestar contrário, manifeste pelo microfone, mesmo à distância, né? Então, está aprovado os requerimentos do deputado Carlos Soares. Agora, aqui tem requerimento da deputada Laura Serrano, que solicita a retirada de pauta do projeto 3582-2016. Em votação, o requerimento. Seus deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontra e que sejam contrários e se manifestem pelo microfone. Não havendo manifestação, nós damos por aprovada, então, a retirada do projeto. A seguir, vamos seguir a pauta aqui, na ordem. Projeto de Resolução 146-2021, turno único, que aprova as contas do Tribunal de Constituição do Estado de Minas Gerais, referente ao exercício de 2020. Autor, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o relator, deputado Elita Quino, que vos fala. Vamos, então, ler o relatório aqui. Aparecer para o primeiro turno do projeto de resolução nº 146-2001. O projeto de resolução, em análise, visa aprovar as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes ao exercício de 2020, e resulta de deliberação desta comissão, quando da apreciação do ofício nº 748-2021, por meio do qual aquela corte enviou as contas para apreciação da Assembleia Relativa. Para o exercício de 2020, foram inicialmente autorizados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recursos orçamentários no valor de R$ 852.395.728. Todavia, o crédito autorizado foi finalizado em R$ 854.615.728, em razão da abertura de crédito suplementar em favor do órgão para atender a despesa de pessoal e encargos sociais até o limite de R$ 2.220.000. por meio do decreto nº 203, de 11 de dezembro de 2020. Ao final do exercício financeiro, foram executados, considerando-se o valor da despesa empenhada, R$ 811.058.597,25, o que representa 94,90% do total autorizado. O montante foi 5,17%, maior do que o realizado em 2019, o que havia sido da ordem de R$ 771.175.584,74. No tocante da despesa empenhada por grupo, em 2020, identificou-se que 90% do total constitui despesas com pessoal e encargos sociais, ao passo que 9% correspondem a outras despesas correntes e 1% restante ao grupo, investimentos. E o 1% restante ao grupo, investimentos. Considerando os limites do comprometimento da receita líquida com a despesa total de pessoal estabelecida na lei de responsabilidade fiscal e a decisão conjunta da Assembleia Legislativa do Tribunal de Contas e do Tribunal de Contas, de 12 de 1 de 2015, que ampliou o limite do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais de 0,772, não, 0,7728 centavos para 1% da receita corrente líquida. Quer dizer, ela agora aumentou a receita corrente líquida para 1% do nosso... Isso é através de um comitê. E despesa com pessoal da corte e das contas atingiu em 2020 o patamar de 0,65% da receita corrente líquida, inferior ao limite prudencial de 0,95% e ao limite máximo de 1%. Tal informação consta do relatório de gestão fiscal do Tribunal de Contas referente ao terceiro quadrimestre de 2020, ao qual acompanha a prestação de contas. O valor da despesa total com pessoal para fins de apuração dos limites foi de R$ 458.332.270,78. Em relação à execução programática do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 2020, constam do PPAG quatro programas sobre a responsabilidade do órgão, dos quais dois são finalísticos, a saber, 0,746, controle externo da gestão dos recursos públicos e 0,760, capacitação e orientação na gestão de recursos públicos. Quanto ao primeiro, seu desempenho foi monitorado a partir dos seguintes indicadores. A, índice de deliberação de processos de atos de pessoal, autuados nos três últimos exercícios. B, índice de deliberação de processos das demais naturezas, com ano de referência igual aos três últimos exercícios. C, índice de cumprimento do plano anual de fiscalização. D, percentual de macro-regiões do Estado alcançada pela fiscalização do Tribunal. E D, índice de processo de auditorias deliberadas no prazo de 360 dias da autuação. Conforme dados da prestação de contas, os indicadores, a exceção do último, apresentam, no exercício de 2020, resultados iguais ou superiores às metas estabelecidas. Quanto ao índice de processo de auditorias deliberadas no prazo de 360 dias da autuação, o resultado alcançado foi de 5,9 contra uma meta estabelecida de 30%. Por sua vez, no programa 0760, os indicadores adotados pelo monitoramento e avaliação foram os seguintes. A, índice de município do Estado de Minas Gerais, abrangidos pelas ações de capacitação realizadas pelo Tribunal. B, média de hora de capacitação dos analistas de controle externo que exerçam atividades de fiscalização. C, estados e pesquisas, estudos e pesquisas formalizados. D, índice de pessoas capacitadas em cursos virtuais promovidos pela Escola de Contas. E C, número de alunos certificados em título de pós-graduação realizada pela Escola de Contas. Segundo a prestação de contas, os três primeiros indicadores obtiveram resultados iguais ou superiores à meta estabelecida. Quanto ao índice de pessoas capacitadas pela Escola de Contas, o patamar alcançado foi de 8,07%, quando a meta estabelecida era igual a 15%. Já em relação ao número de alunos certificados em título de pós-graduação, o resultado obtido em 2020 foi igual a zero, contra uma meta estabelecida em 60 alunos. Então, contra uma meta estabelecida em 60 alunos, ela foi zero. Sobre os resultados que ficaram abaixo das respectivas metas, o Tribunal de Contas esclareceu que no cenário de pandemia, várias ações foram coordenadas para dar prosseguimento ao processo contínuo de fiscalização, como a implementação de trabalho remoto para a maioria dos servidores e a suspensão das sessões plenárias e do prazo processual para atender a demanda da nova realidade. Mesmo assim, a pandemia repercutiu de forma negativa nos resultados alcançados nas metas e ações dos programas. Além dos indicadores e metas referentes aos programas do Tribunal de Contas, MG, é necessário analisar o cumprimento das metas estabelecidas para as ações nas quais esses programas se desdobram. Em análise da prestação de contas, identifica-se que o órgão superou todas essas metas em 2020, à exceção daquela estabelecida para a ação 44-45. Fiscalização da gestão dos recursos públicos que previa deliberação de 20 mil processos autuados aos exercícios de 2018 a 2020. O resultado apurado foi de 13 mil e 63 processos deliberados, o que corresponde a 65,31% da meta prevista. A esse respeito, o Tribunal informou, mais uma vez, a justificativa para o não cumprimento está relacionada ao quadro de pandemia com a implementação do trabalho remoto para a maioria dos servidores e que resultou na necessidade de capacitação interna nesta modalidade com a implantação de novas atividades em formato eletrônico, bem como com as medidas restritivas adotadas pela Casa na suspensão de sessões e dos prazos processuais. Já em relação às metas institucionais estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado para o exercício 2020 em termos de deliberação de processo, o órgão fez, segundo o relatório, sobre 16 mil e 4 no ano, o que corresponde a 59% da meta prevista, que era de 26 mil e 953 processos deliberados. Acerca desse ponto, a Corte de Contas informou que houve uma redução significativa na autuação e deliberação de processos em virtude do cenário de pandemia já descrito anteriormente. Por fim, no âmbito do parecer da controladoria interna do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, parte integrante da prestação de contas à unidade de controle interno, declara que encontra-se evidenciada a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício financeiro de 2020, considerando as recomendações inerentes à extensão dos procedimentos, à proteção dos ativos e a veracidade dos componentes patrimoniais enumerados pelos relatórios das comissões de inventário e no corpo deste relatório. Na sessão conclusiva do mencionado parecer, a coordenadora da controladoria interna do Tribunal de Contas destacou o impacto da pandemia de Covid-19 e ressaltou que, nesse contexto, nem a administração pública, nem os controles externos exercidos pelas cortes de contas são como antes. Apresentou ainda 11 recomendações referentes a questões específicas identificadas durante o processo de prestação de contas. Naquilo que compõe, que compete a esta comissão analisar, é necessário considerar que o ano de 2020 foi em razão da pandemia atípico em todos os aspectos para a administração pública, desde o comportamento das receitas e despesas do Estado até as possibilidades e limitações para operacionalizar as ações de rotina de todos os poderes, seus órgãos e suas entidades. Entendemos, portanto, que o não cumprimento de parte das metas estabelecidas pelo Tribunal de Contas MG para o exercício deve ser interpretado à luz desse contexto desafiador, bem como que os bons resultados obtidos na maioria dos indicadores estabelecidos demonstram o esforço do Tribunal para seguir no atendimento à sociedade da melhor forma possível, apesar das limitações impostas pela conjuntura. Conclusão, diante do exposto das circunstâncias adversas, nós opinamos pela aprovação em turno único do projeto de resolução 146 barra 2021. Esse é o relatório, né? E vamos então... Eu posso pôr em votação mesmo? Sim. Vamos pôr, então, em votação o parecer. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, os deputados que não queiram, vamos colocar em votação, né? Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão, em votação o parecer. Srs. deputados e deputadas, que o aprova permaneça como se encontra, quem for contrário manifeste pelo microfone. Está aprovado o parecer. Agora vamos ver o segundo. Projeto de lei... Projeto de lei 1761 barra 2020, primeiro turno, altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autor, deputado Bartô. A situação desse projeto, o parecer pela aprovação na forma do substituto número 1, concedido vista do parecer, né? Ao deputado Zé Reis, em reunião anterior. O relator, deputado Dorgal Andrada, não está presente. Ah, já está, está certo. Em discussão, o parecer. Na oradores inscritos... Para discutir, presidente? Pois não. A palavra do deputado Laura Serrano. Presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento da discussão desse projeto de lei, o 1761. Nós vamos colocar em votação, Laura Serrano, sua pretensão, né? Então, vamos colocar em votação o pedido de adiamento de discussão. Seus deputados, pela ordem do deputado Cássio Soares. Eu gostaria de ouvir a justificativa da deputada Laura quanto a esse pedido de adiamento, se possível for. Solicito, então, deputada Laura Serrano, justificar, né, ou fundamentar o seu pedido de adiamento de discussão, de votação. Presidente, esse projeto ainda necessita de entendimentos maiores para chegar na maturidade necessária para a votação. Ele é bastante louvável no mérito, mas ainda algumas questões precisam ser lapidadas para que a gente chegue num melhor teor. Por isso, eu peço o adiamento da discussão para que a gente tenha mais tempo para poder aprimorar o projeto nesse sentido. Foi solicitado vista, já teve um prazo dentro do regimento, mas nós somos obrigados a colocar em votação o pedido de vista. Obrigado. É, segundo o entendimento, a gente tem que fazer tudo democraticamente. Lógico que a gente pode opinar pessoalmente. Eu pergunto, deputada, se ela está de acordo. É, segundo o entendimento entre nós, né, da comissão, nós vamos conceder esse pedido. Não, não vamos... Pois é, vou colocar em... Vamos colocar em votação, então, né, senhores deputados e deputadas que aprovam o pedido de vista da deputada Laura Serrano, adiamento e discussão da deputada Laura Serrano, permaneçam como se encontram e aquilo que for contra manifeste pelo microfone. Então, está aprovado o pedido de adiamento de discussão do projeto de lei número 1761. Projeto de lei 4.792 bado 2017, primeiro turno, altera a lei 17.348 de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado. Autor, deputado Inácio Franco, relator, deputado Cássio Soares, pergunta se está em condições de ler o seu parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra deputado Cássio Soares. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 4.792 de 2017, de autoria do deputado Inácio Franco. O projeto tem por objetivo alterar a lei número 17.348 de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Por sua vez, a Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou pela aprovação da matéria na forma original. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, parágrafo 7, a linha D do regimento interno. Em estudo preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça indicou que o incentivo à ciência e tecnologia é tema de competência legislativa concorrente, conforme a Constituição da República. Apontou que, em nível estadual, a Constituição estabeleceu caber ao poder público, promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a difusão e a capacitação tecnológicas. com base em tais argumentos, concluiu a comissão pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Por sua vez, a Comissão de Desenvolvimento Econômico apontou o papel central do financiamento público para as atividades de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Defendeu que, ao mesmo tempo em que se deve buscar que o setor privado tenha maior papel em pesquisa, é apropriado também fortalecer mecanismos públicos de incentivo à inovação. argumentou que o Fundo Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica não tem se mostrado eficaz para o incentivo dessa política pública no Estado. Exemplificou que mecanismos semelhantes ao que se pretende instituir já existem para políticas públicas como a de cultura e que poderiam se revelar proveitosos ainda para a área de inovação. Alertou, contudo, que há limitações para a aplicação do mecanismo, especialmente considerando-se a frágil situação fiscal do Governo do Estado. Opinou, assim, pela aprovação do projeto na forma original. No que é próprio desta comissão, apontamos que a matéria não tem repercussões imediatas sobre o erário, visto remeter sua concretização a regulamento. Sua eventual aprovação não implicaria aumento de gasto ou renúncia de receita. A edição de regulamento, sim, poderá suscitar tais impactos orçamentários. Ao mesmo tempo, a faculdade de regulamentar é típica do Poder Executivo, que o faria considerando suas possibilidades técnicas e orçamentárias. De fato, as políticas públicas que se utilizam de instrumentos semelhantes ao que se pretende implementar, a exemplo da cultura, somente habilitam projetos de apoio e, consequentemente, possibilitam incentivos após processos detalhados de análise de mérito e de disponibilidade orçamentária. Assim, o ato que efetivamente conceder o incentivo deverá observar o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 14 para a concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, a saber, a estimativa do impacto orçamentário financeiro, a demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou o estabelecimento de medidas de compensação. No mesmo sentido, o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República exige que a proposta legislativa que criar renúncia de receita seja acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. A edição de decreto regulamentador deverá ainda verificar a necessidade de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, especialmente no caso de benefício relativo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A exigência de que benefícios fiscais relativos ao ICMS devam estar autorizadas em convênios celebrados no âmbito do CONFAS está prevista no artigo 155 parágrafo 2º a Línea G da Constituição da República combinado com a Lei Complementar Federal nº 24 de 1975 no intuito de evitar conflitos entre as unidades federadas. Com o advento da Lei Complementar Federal nº 160 de 2017 regulamentada pelo convênio ICMS nº 190 de 2017 foram estabelecidas sanções severas para concessão de incentivos fiscais sem autorização no CONFAS quais sejam o impedimento ao ente de receber transferências voluntárias obter garantia direta ou indireta de outro ente e contratar operação de crédito. Como destacou a Comissão de Desenvolvimento Econômico a despeito da necessidade de melhores instrumentos públicos de apoio à inovação as limitações orçamentárias agudas pelas quais passa o setor público estadual restringem ao menos no presente as possibilidades de concessão do apoio financeiro que se pretende instituir dessa forma se contemplam seus efeitos apenas em médio prazo condicionado a uma melhor situação fiscal estamos chegando perto assim considerando que o incentivo pretendido somente se concretizará mediante edição de regulamento de forma que não há impacto imediato de aprovação da presente matéria bem como os pareceres anteriores que opinaram por sua aprovação não julgamos adequado obstar a tramitação da proposição nesta casa a mera instituição da modalidade ora em estudo deverá suscitar amplo debate entre governos centros de pesquisa e empresas privadas possibilitando colher subsídios para viabilizar sua efetiva implantação mediante como já apontado edição de regulamento sendo assim pelo apresentado somos pela aprovação do projeto de lei número 4.792 de 2017 em primeiro turno na forma original é o parecer em discussão o parecer na oradores inscritos encerra-se a discussão em votação projeto o parecer que o aprovam permaneçam como se encontra quem for contrário se manifeste pelo microfone está aprovado então o parecer do deputado Cássio Soares ao projeto de lei 4792 de 2017 projeto de lei 845 de 2019 que dispõe sobre obrigatoriedade de apoio psicopedagógico e social nas escolas das redes públicas de ensino fundamental e médio de ensino fundamental e médio no âmbito do estado e das outras providências autora deputada delegada Sheila o relator deputado Elida Arquini eu passo então a ler o parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei 845 de 2019 da comissão de fiscalização financeira e orçamentária a fundamentação projeto de lei número 845 de 2019 visa estabelecer obrigatoriedade de as escolas da rede pública estadual contarem com serviços de um psicólogo e um psicopedagogo ou um assistente social de acordo com a sua necessidade o mencionado profissional deverá atuar perante a família o corpo docente e discente a direção e a equipe técnica com vistas a melhoria do desenvolvimento humano dos alunos das relações professor-aluno e ao aumento da qualidade e eficiência do processo educacional através de intervenções preventivas podendo recomendar atendimento clínico quando julgar necessário na justificativa do projeto a autora ressaltou que a escola é um espaço de muitos conflitos pessoais e interpessoais que podem envolver bullying agressões físicas uso de drogas pedofilia e violência doméstica assinalou que os pais dos alunos e os profissionais da educação veem dificuldades para lidar com essas questões de modo que os profissionais das áreas psicopedagógicas e social poderão auxiliá-los sobremaneiro em seu exemplo preliminar a comissão de constituição e justiça afirmou que existem várias leis que tem a finalidade de agregar serviços de assistência social e psicológica e psicologia na política educacional e enfatizou a lei número 16 683 de 2007 que autoriza o poder executivo desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do estado por considerar que esta lei abrange os principais pontos do projeto em tela a comissão apresentou o substitutivo número 1 que visa aprimorá-lo por meio de ampliação do desenvolvimento de ações de acompanhamento social para todas as escolas da rede pública indo além do universo previsto anualmente na legislação estadual escolas com públicos compostas por alunos com deficiência e jovens pertencentes a comunidades que apresentem baixo índice de desenvolvimento IDH desenvolvimento humano IDH ou vulnerabilidade social intensa ademais o substitutivo determina que as ações de acompanhamento social também inclui o abuso e a exploração sexual a comissão de educação ciência e tecnologia em audiência pública confirmou que a atuação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas contribui para a melhoria da qualidade da educação na medida em que auxilia os profissionais da educação no entendimento dos processos educacionais no evento houve destaque para a possibilidade de atuação desses profissionais na mediação de conflitos na inclusão social dos alunos na ampliação da participação familiar e comunitária nas escolas e no desenvolvimento da educação da educação especial e inclusiva assim esta comissão julgou a proposição meritória e concordou com a comissão de construção e justiça no que se refere às necessidades de alteração da lei 16.683 de 2007 mas apresentou o substitutivo número 2 para comportar sugestões recebidas durante a mencionada audiência pública do ponto de vista financeiro e orçamentário aspecto que compete a esta comissão analisar verificamos que o projeto de lei original cria despesa para o erário visto que prevê a contratação de ao menos um psicólogo um psicopedagogo ou assistente social por unidade de ensino de acordo com o artigo 16 da lei 101 de 2000 a lei de responsabilidade fiscal os atos que acarretarem aumento de despesas deverão ser acompanhados de estimativa do impacto orçamentário financeiro para 3 anos e da deliberação do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias entretanto tais documentos não foram disponibilizados já no substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça não há geração de despesa pois ele altera a lei número 16 683 de 2007 para ampliar o escopo das ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do estado caso o poder executivo opte por realizá-las o substitutivo número 2 da comissão de educação ciência e tecnologia tão pouco acarreta despesas uma vez que define diretrizes para as ações do serviço social e e a psicologia desenvolvidas no âmbito da rede estadual de ensino em consonância com a legislação federal caso esse segundo substitutivo acolheu as sugestões do primeiro além de trazer aperfeiçoamento em relação ao mérito consideramos que ele merece prosperar nesta casa observamos que a nossa avaliação contida neste parecer se aplica ao projeto de lei número 857 barra 2019 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo anexado a este em tela por semelhança de objeto conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 845 2019 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 apresentado na comissão de educação ciência e tecnologia com a aprovação do substitutivo número 2 fica prejudicado o substitutivo número 1 então nós vamos colocar em discussão este parecer em discussão o parecer para discutir para discutir em discussão parecer incluindo o substitutivo número 2 entendeu tem alguém que queira se manifestar deputada Beatriz cerqueira que contribuiu muito para este parecer eu quero parabenizá-lo pelo parecer aqui na comissão esse projeto de lei ao tramitar na comissão de educação ciência e tecnologia nós buscamos construir de forma muito coletiva um parecer que estivesse de acordo com os interesses da autora do projeto como também das entidades que fazem a luta pelos assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas então nós realizamos audiência pública também realizamos reunião de modo que o resultado do parecer foi um resultado construído pelas entidades e também ouvimos no caso a secretaria de estado da educação que participou de audiência pública promovida pela comissão de educação então foi um processo que aperfeiçoou inclusive uma legislação de 2007 cuja construção foi protagonizada pelo deputado André Quintão à época e o nosso trabalho na comissão de educação foi exatamente conciliar uma proposição legislativa que pudesse contribuir diante de uma legislação federal nova de modo que tenhamos nas nossas escolas públicas os profissionais de assistência social e de psicologia tão fundamentais hoje no processo interno e no processo pedagógico das nossas escolas então quero parabenizar os conselhos pela mobilização que eles fazem isso em todo o estado então o conselho regional de psicologia o conselho regional de assistência social o sindicato das psicólogas e dos psicólogos e as suas entidades nacionais que fizeram essa forte mobilização e parabenizar a Fossa Excelência pelo trabalho deste parecer que está também de acordo exatamente com essa construção coletiva e de acordo com o que os profissionais de assistência social e de psicologia nos apontaram da necessidade da regulamentação da legislação federal aqui no nosso estado então são essas as considerações tive a grata surpresa e satisfação de compor aqui em substituição ao meu colega Ulisses Gomes nesse momento da votação da comissão e trazer então essa defesa dessa importante iniciativa com essa construção feita na comissão de educação e agora na comissão de fiscalização financeira orçamentária então essas as considerações e no momento do encaminhamento o nosso voto é favorável com grande mérito ao trabalho de Vossa Excelência aqui na comissão eu quero louvar exatamente a tramitação aqui nessa comissão porque é muito importante o ser humano ele precisa ser visto primeiro pela família na fase inicial até os a partir dos quatro anos já começa a educação hoje até antes um pouco mas eu digo a educação da escola propriamente dito o menino já tem uma percepção perfeita quando ele não tem outros problemas mas quando ele vai para o todo que é o coletivo da escola eu acredito que os professores as professoras são os pais e as mães dos alunos aqueles que encarnam a profissão como uma missão humanitária também além do crescimento o crescimento em estatura em verdade do aspecto do conhecimento sobretudo do ser humano conhecimento integral envolve tudo que é da convivência no coletivo e isso constitui até certo ponto também uma medicina preventiva que às vezes o psicólogo o assistente social tem bastante conhecimento também compondo a medicina como um todo no sentido de cuidar a palavra chave é cuidar a palavra ética é cuidar um ser humano tem que cuidar um do outro então aqueles que estão ainda iniciando a sua e aqueles que já estão até mais graduados eu acho que essa parte psicológica precisa sobretudo até tipo a qualquer idade nós precisamos sempre fazer uma análise do nosso comportamento porque nós estamos aqui para disciplinar a sociedade através das leis então eu quero louvar a iniciativa a deputada Sheila e agora o seu parecer que acabou sendo substitutivo número 2 e também reconhecer o trabalho da comissão de condições de justiça vamos colocar então em votação se os deputados e deputadas que aprovam o parecer permaneçam como se encontra quem for contra manifeste pelo microfone não havendo manifestação dou por aprovado então o parecer desse projeto de lei tão interessante né vamos passar agora ao último ao último projeto projeto de lei 1197 para 2019 fica instituído o programa de prevenção da violência autoprovocadas ou auto-inflingidas eu gostaria da palavra aqui autoflagelação também com a finalidade de atender e capacitar policiais civis e militares para o auxílio e enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio o autor é o deputado cristiano silveira o relator é o deputado Ulisses gomes nós vamos retirar de pauta por falta de pressupostos regimentais agora nós indagamos passamos então a terceira fase perguntamos aos senhores deputados deputados se tem alguma manifestação que queira fazer uso da palavra não havendo nós agradecemos cumprido a finalidade da reunião a presidência esclarece agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata encerra os nossos trabalhos muito obrigado pela paciência e tolerância quando nós somos obrigados a suspender demorar um pouco e reativar os nossos